O Comitê Olímpico de Portugal, através do Programa de Educação Olímpica, leva às escolas os valores do respeito da amizade e da excelência. O Colégio do Castanheiro, na ilha de São Miguel, é um dos estabelecimentos de ensino inscritos no programa. No âmbito das comemorações do Dia Olímpico, o Colégio de Ponta Delgada conseguiu dinamizar e envolver toda a comunidade escolar. Tínhamos vários selos adequados ao tema que quisemos partilhar com os nossos alunos e convidámos sempre, de uma forma lúdica, descontraída, quem quer participar. Nesse caso, surgiram alguns alunos interessados e com a ajuda também da professora Inês, uma das nossas professoras de Educação Física, elaboramos todo esse trabalho que está aqui na exposição, dando a conhecer aos alunos um pouquinho mais das Olimpíadas, do Dia Olímpico, que era o que se pretendia. As artes, também os professores de artes, envolveram-se a fazer com os alunos concursos da tocha olímpica, portanto, também foram adequados ao tema. Fazer as bandeiras para a decoração ali do pavilhão, ou seja, todos os alunos de diferentes títulos foram envolvidos nesse Dia Olímpico para que percebessem que era uma coisa muito importante e nós aqui partilhámos esses dias importantes com uma equipa. Com conteúdos dirigidos aos alunos do ensino básico até ao secundário, o programa aborda temas transversais às várias disciplinas lecionadas ao longo do ano. Pensamos que é muito mais produtivo até para os alunos terem o conhecimento destas temáticas transversais através do professor de História, do professor de Geografia, das Artes, da Informática, da Educação Física e, portanto, conjugando estas diferentes matérias e as diferentes abordagens dos professores, eles interiorizam muito mais esta questão dos valores olímpicos, do movimento olímpico, a forma de estar em sociedade e, portanto, é esse o ensinamento que nós promovemos. Com início, em 2015, o programa de Educação Olímpica já chegou a um universo de 96 mil alunos aproximadamente, distribuídos por 134 escolas. Legenda Adriana Zanotto